Olá pessoal, este é um curso preparatório para certificação AWS Developer Associate. Meu nome é Jonathan Baraldi e sou arquiteto, gestor e diretor de um grupo de empresas que trabalham como provedor de serviços gerenciados da AWS. Sou certificado como arquiteto de soluções da AWS e instrutor oficial da AWS. Trabalho com TI há 17 anos, desenvolvendo e arquitetando aplicações distribuídas para as diversas indústrias. Também desenvolvo aplicações de machine learning que usam redes neurais para construir sistemas com inteligência artificial. Eu não sou apenas outro treinador de TI. Eu ensino nuvem porque conheço ela, de dentro para fora. Eu trabalhei como administrador de sistemas, desenvolvedor, arquiteto de soluções e diretor geral para os maiores projetos de nuvem no grupo de empresas que trabalham. Meus cursos não são apenas outros cursos de treinamento de TI, entregues por um treinador qualquer. Meu background é estilo mão na massa. Eu vivo, como e respiro nuvem. Eu vou lhe ensinar tudo o que sei. Se você quer um nível mais chato ou algo altamente teórico, cheio de milhares de explicações e nada de prática, então meus cursos não são para você. Fazendo este curso, você irá Ter cerca de 60 aulas e 5.5 horas de conteúdo Passar no exame AWS Certified Developer Associate 2016 Se tornar confidente em criar códigos básicos de Node.js para manipular os ambientes na AWS Se tornar intimamente familiar com a plataforma da AWS da perspectiva do desenvolvedor Se tornar certificado Amazon E se tornar um Cloud Ninja O curso é projetado para você passar no exame E ele irá cobrir IAM, EC2, S3, VPC, SQS, SNS, SWF, RDS, DynamoDB, CloudFormation e Elastic Beanstalk O curso foi projetado para absolutamente iniciantes na AWS Sem nenhuma experiência breve Para desenvolvedores E para pessoas interessadas em hospedar aplicações altamente escaláveis E tolerantes a falhas na nuvem da AWS Esteja pronto para se tornar um Cloud Ninja hoje mesmo